e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no uau do dia 24 de maio de 2023 e olha aí o imóvel com um por cento de queda 18 e 48 bi de volume e como puxou bem hoje 096 junto com fnc junto com todo mundo teve ninguém salvo nessa história aí eu tinha colocado três bolinhas vermelhas né acertei de novo ontem só não acertei o amanhã e o meio do dia mas acertei o final e hoje acertei o dia inteiro né como dá uma olhada aqui por setor bradesco que eu vendi graças a deus ontem né com cento e um por cento de lucro bebê continuou subindo hoje foi a foi o dia perfeito para mim né subiu petro subiu bebê a s só youtube que não subiu bem mas bebê essa eu tô posicionado com um valor de capital maior é mas tem a vale que caiu né a minha put aí valorizou bastante valorizou tá 69.81 por cento de lucro tá aí com um com esse lucro comprei a 106 está e fechou a 1 e 80 mas quem aqui de destaque petro subindo né 152 prio caiu conforme havia dito é e mate caiu em bloco brasquinha depois a gente vai ver aqui para quem deu uma subida doida aí mas tem tudo bem tudo indo com conforme o combinado vamos dar uma olhada aqui nos nos gráficos aqui vamos lá cadê índice índice hoje não tinha como operar nem pra cima nem pra baixo pra baixo talvez um pouco mas tá difícil esse mercado ele tá fazendo tá vindo quase aqui no 108 né que é onde eu prevejo que talvez vá ó jovem deram uma subidinha aqui ó em 60 minutos deram uma virada pra cima a gente pode ter um diazinho de alta aí ali por 110 amanhã choveu 15 minutos né aqui os últimos 15 minutos mas tem muita resistência até 110 284 molhar e bode e bode também fazendo né os desenho aqui de topos e fundos pode fazer isso aqui para depois voltar a subir tá mas é na onda secundária que tá em tendência de alta tá mas denotando aqui uma um pullback aí uma retração que pode ir até 106 mil 707 petrobras respondeu aqui nesse suporte de 2553 vai em direção aos 2694 é precisa romper aqui para desenvolver lá para 28 e parece que vai continuar subindo tá WEG ainda não consegue passar de 40 70 tem suporte ali em 38 36 continua andando de lado PRIO segue caindo para 3490 mais ou menos não deve seguir subindo por enquanto vale eu fiz esse esse desenho aqui né esse triângulo nos 15 minutos porque eu tinha reparado que ela tava andando meio de lado só que como ela veio de uma baixa grande fez aqui um vamos dizer assim um triângulo né é ela a gente pode alongar aqui né esse triângulo tá virando quase um triângulo simétrico vou botar aqui simétrico não né que não tá todos os lados iguais mas vamos ver se vai romper geralmente esse tipo de dancão para baixo mas vamos olhar aqui o diário que é o que interessa olha aí o diário ó fazendo onda 3 com alvo 6202 tá deixa eu ver os 60 minutos 60 minutos aqui nesse triângulo aqui nesse triângulo que geralmente rompe para baixo mas virou aqui hein virou para cima tá uma distância grande aqui a gente pode ter ali um o beck se subir lá para 6606 tá 6606 deixa eu ver aqui se fica acima não não fica acima da linha da linha vermelha então tá tranquilo beleza vai continuar caindo mesmo que amanhã suba mas acho difícil vamos ver onde eu ficar de olho no minério hoje o guardal continua também andando de lado nos 60 minutos aqui no gráfico do diário também continua andando de lado 26 e 17 até subir aqui ó aqui ó 26 e 50 é a resistência a ser rompida para que a gente possa entrar numa compra aqui ó e tem suporte aqui 2401 que se perder vem buscar 2189 o ssn caindo a gente vai se achou aqui esse gráfico do diário deu uma viradinha ali né vocês viram né aqui nos 60 minutos ó a viradinha dos rox aqui ó pode dar um pullbackzinho tá dá uma subidinha para cair de novo 12 milhas ó fazendo pullback olha aqui ó quer ver ó topos e fundos ascendentes aí vem aqui tá me parecendo que vai vir aqui em 6,98 bradesco também segue aí no pullback até 1494 se virar essa região aqui de 1494 e virar o rock para cima aqui e aí eu entrou no macau aqui com algo lá em 17 de novo tá tá vamos prestar atenção aqui no 1494 a boca do brasil segue subindo por enquanto quase que fiz mais preço médio hoje mas eu não fiz por causa disso aqui ó ganhou uma resistência aqui aqui na altura do 44 e 80 se amanhã abrir aqui acima aí dá para fazer o preço se o preço estiver abaixo da minha da minha cola né se não deixa do jeito que tá então banco do brasil chovei que 60 para mim continua subindo tá a youtube bateu ali na resistência no suporte precisa romper 2711 para a gente entrar novamente eu já tô comprado youtube ela é que tá dando mais calor tá caindo 50 por cento quando romper aqui se romper aqui eu tiver nela eu tiver nela o preço da minha qual tiver abaixo abaixo eu vou eu vou fazer preço médio aqui tá o bpac bpac também fazendo pullback mas acho que deve seguir subindo assim que o rock 17 virar pra cima tá o limite desse pullback até 2474 jbs jbs perdendo aqui esse 1615 como suporte vai buscar lá 1314 marfrig também caindo tem suporte até 596 perdendo esse 596 tem algo eu já tinha feito algo aqui deixa eu ver aqui a chegada aqui uma onda um uma onda dois ó o alvo 490 tá o bife uma das maiores se não maior né é uma das maiores exportadores de frango do mundo e com essa questão da gripe aviária obviamente isso acaba influenciando a bife que tá sobre o suporte agora de 9967 se perder este vem aqui para 901 tá o magazine luiza de novo agora já fez topo descendente né já tá quase aí declarando uma tendência de baixo se perder vou esperar aqui ó essa região essa região de 304 perdendo isso aí é o papel vai lá para 243 e a vareja também deve continuar caindo até pelo menos 201 b3 caindo aqui na retração vamos ver se vem até aqui ó mais ou menos e aqui ó e aí 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 boba boba ainda fazendo pudec mas ele pode ir lá em cima ainda tá aqui ele pode vir até aqui mais ou menos para depois voltar a subir e aí e aí tem que esperar semelho olha lá ó 0 a 0 falei que hoje tem que responder aqui que o suporte era forte respondeu no 0 a 0 ainda com o alvo em 13 57 drap perdeu o suporte abriu hoje abaixo do suporte aqui ó e aí agora segue caindo nem vi eu lembrei de eu tava querendo procurar um papel que fosse da put esse aqui era um também e aí e aí e aí e também fazendo o beck aí no diário assim já até passou né o beck quase não fez pivô de alta ainda vai fazer pivô de alta em em 15 não 16 tô cego 1596 1596 é o pullback da embraer mas papel já virou tendência né já tá fazendo aqui ó praticamente um ombro cabeça a ombro aqui ó aqui ó aqui ó onde fecha ó por aqui tá cadê por aqui ó 2,84 se vier abaixo aí direto perdendo o 1567 do suporte é Braskem tá consolidado aqui pensando se sobe se não sobe mas tem bastante suporte eu acho que não deve cair não não deve cair para baixo desse suporte não vou ficar de olho aí em Braskem assim também fazendo o pullback até 8 e 19 depois volta a subir e aí aí não né a MRV quase terminando o pullback quando os rockets vierem para cima ela volta a subir tá então acredito que ela deva cair um pouquinho ainda até 8 e 40 para depois subir a hora e três fazendo onda três porém dois dias aí de dificuldade ali na resistência de 1422 tem que ficar postando atenção nessa área aí tá rompendo aí sim ela vai para o alvo aqui 1535 1585 olha o stop stop tem que ser aqui abaixo não adianta botar o stop aqui que ele vai vir aqui violinar e te pegar tá BBAS BBAS gente uma alta só não faz um gráfico não mudou nada em termos gráficos para BB seguridade se ela continuar subindo ela vai bater em 31 89 fazer teste ali depois tem 32 depois 34 o ideal de operar em banco no Brasil na compra agora o BB seguridade na compra é acima de 34 e 46 tá agora por enquanto é venda um alvo aqui 28 67 então a gente tem que esperar aí um pullbackzinho se subir tem que rezar para romper 31 8 meses não ele vai bater cabeça e voltar e vem testar suporte de expansão chibonacci aqui em 30 94 e 29 90 tá bom é isso pessoal muito obrigado aí não esqueça de dar aquele ok aquele like da aquela curtida para os entendedores em português é não esqueçam também de seguir esse canal e encaminhar essa análise para os seus amiguinhos olha olha a inveja olha a inveja em então tá bom pessoal até amanhã no viés de mercado tchau olha a hashtag